Lembre-se que uma das vitórias que os 144 mil tem que ganhar são quatro vitórias sobre a besta, sobre sua imagem, sobre sua marca e sobre o número do seu nome. Diz assim O Senhor me tem mostrado claramente que a imagem da fera será formada antes que termine o tempo de graça. Porque constituirá a grande prova para o povo de Deus por meio da qual será decidido o destino de cada um. Esta é a prova que deverão enfrentar os filhos de Deus antes de serem selados. Então os que viverem na época da irmã White não passaram pela prova da imagem da fera porque ainda não havia se curada a ferida mortal. Nem se havia formado a imagem da fera de Apocalipse 13. A imagem da fera está em formação neste momento. Os Estados Unidos formarão a imagem da fera e vai estabelecer a lei dominical. E nós entendemos porque disse a mensageira do Senhor que quando se promulgar a lei dominical nos Estados Unidos haverá formado a imagem da fera. estará completa a formação da imagem da besta. E diz aqui A imagem da besta é a grande prova para o povo de Deus por meio pelo qual se decidirá seu destino eterno. Esta é a prova que deverão enfrentar os filhos de Deus antes de serem selados. Todos os que demonstrem sua lealdade a Deus e negando-se aceitar o falso dia de repouso promulgado por lei se alista sob a bandeira do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivente. Os que renunciam à verdade de origem celestial e aceitem o domingo como dia de repouso receberão a marca de Roma. E o parágrafo que segue diz assim Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular com o poder do governo para estabelecer uma falsa religião por oporem-se ao que os seus antepassados sofreram a perseguição mais cruel nos Estados Unidos tiveram que ouvir os que fundaram os Estados Unidos vieram fugindo de perseguição e custou muito defender essa fé essa verdade e por serem contra sofreram a perseguição mais cruel mas agora a igreja protestante vai unir com o poder político para fazer o que? Quando o Estado fizer uso do seu poder por influência das igrejas protestantes para porem em vigor os decretos e sustentar as instituições da igreja estabelecendo um falso dia de repouso então a América protestante Norte América protestante haverá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só concluirá na ruína nacional se continuar nos parágrafos seguintes vão descobrir quão importante é esse tema da imagem da fera que está mencionado em Apocalipse 13 agora vejam os 144 mil são selados porque são vitoriosos sobre a imagem da fera não só sobre a besta mas também sobre sua imagem sobre sua marca e sobre o número de seu nome tem que estar vivos quando a lei dominical for promulgada e mais não podem ser selados segundo o que lemos até que tenham passado pela prova da lei dominical e essa é a prova que vai decidir seu destino eterno assim que promulgarem a lei dominical os que são leais a Deus vão ser selados com o selo de Deus e os que rejeitarem sua fé para aceitarem o domingo vão receber a marca de Roma ok deixando isso bem claro o capítulo 7 de Apocalipse apresenta o selamento e o capítulo 8 notem que o capítulo 7 aparece obviamente entre o capítulo 6 e o capítulo 8 mas não é por acaso que aparece aí lembrem-se que as mensagens de Apocalipse foram escritas em ordem então há uma ordem ao abrir-se o sétimo selo sucedem alguns eventos impressionantes que será possível o selamento dos 144 mil porque o último versículo do capítulo 6 diz quem poderá estar de pé no dia de sua vinda e a resposta é os 144 mil estarão em pé e como são selados através dessa prova que é a imagem da fera através do juízo o juízo dos vivos determina quem são leais a Deus e quem não é para ser selados porque uma vez selado fica justo para sempre limpo para sempre já não peca mais quando Jesus pronunciar essas palavras o que é justo continua sendo justo e o que é ímpio continua sendo ímpio todos já estarão selados e o selamento ocorre durante essa prova cada um seremos provados individualmente e ao passar pela prova seremos selados e se não passar na prova recebe a marca de Roma fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis dizei aqueles que tenham um coração medroso sejam fortes não temam eis que seu Deus virá com vingança precisamente Deus com uma retribuição ele virá e vos salvará então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo desobstruídos então o homem aleijado saltará como um cervo e a língua do mudo cantará porque no ermo as águas surgirão e córregos no deserto e o chão ressecado tornar-se-á em lagoa e a terra sedenta ribeiros de água na habitação de chacais onde cada um repousa estarão pastos com canas e juncos e uma estrada estará lá e um caminho e isto será chamado o caminho de santidade o impuro não passará por ele porém ele será para esses os caminhantes por insensatos que sejam não se extraviarão nenhum leão estará lá nem qualquer animal faminto subirá por ele ele não será encontrado lá porém os redimidos caminharão por ele e os resgatados do senhor retornarão e virão a sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças eles obterão alegria e júbilo e a tristeza e o lamento sumirão o senhor te abençoe e te guarde o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz e te abençoe 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 e te abençoe